Após humilhar Bambam, Popó recusa o desafio e foge de luta com Vitor Belfort. Após nocautear Kleber Bambam em menos de um minuto, a Celino Popó Freitas participou do encontro nesta segunda 26 e falou sobre suas próximas lutas. O campeão de boxe já deixou claro que não aceita as provocações de Vitor Belfort e se recusa a lutar com ele. Popó ainda detonou o rival. Logo depois da derrota de Bambam, Vitor Belfort se pronunciou nas redes sociais e desafiou Popó também. O Popó é um amarelão, só pega lutador fraco. Você, Popó, não tem meu respeito. Você começou a falar de José Aldo, de Vitor Belfort. Começou a abrir a boca. Meu irmão, para. Sua cara está toda deformada. Para de ir nesse médico. Seu Botox está muito mal colocado. Esse seu Botox é mexicano. Não é real. Se tu não ganhar, esquece. Nem vai lutar comigo. Mas, se ganhar, vou te dar uma coça. Está preparado? Está preparado? Disse. No encontro. Patrícia Poeta quis saber o que Popó achava disso e se ele aceitaria o desafio de Belfort. O Pugilista afirmou que não. Ele falou que eu sou feio. Que estou todo harmonizado. Eu sou fã do Vitor. Tenho carinho muito grande por ele. Não queria falar mal. Mas, Vitor, essa oportunidade não vou te dar, não. Então, M, quanto mais a gente mexe, mais fede. Deixa ele quietinho que é melhor. Detonou. Então, para ele não voltar, Naldo, para. Ninguém acredita mais em você. Declarou Popó. Popó também declarou que não quer saber de lutar com Naldo. Assim como Bambam, o cantor não é lutador profissional. Mas, fez provocações ao campeão de boxe. Naldo também está provocando. De novo. Mas, é outro mentiroso. O Bambam, não. Não é mentiroso. Vai falando um monte de coisa. Mas, o Naldo é mentiroso. Então, para ele não voltar, Naldo, para. Ninguém acredita mais em você. Declarou Popó.